No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um dado alarmante. A juventude, essa geração atual mais nova, tem apresentado níveis de testosterona em torno de 20% menor do que a geração anterior. Isso afeta diretamente a sua qualidade de vida. São vários fatores que acabam interferindo diretamente na produção de testosterona, levando a um quadro de hipogonadismo. E essa queda hormonal que caracteriza o hipogonadismo, quando no caso dos homens a testosterona é menor do que 300, impacta diretamente em sua qualidade de vida. Na energia, na disposição, no ganho de massa muscular, no desenvolvimento intelectual, memória, raciocínio. Basicamente na qualidade de vida. E a cada geração, essa queda hormonal tem sido cada vez mais evidente, cada vez mais presente. Eu mesmo tenho observado isso bastante na minha clínica, no meu dia a dia, com pacientes jovens na casa entre 20 e 30 anos, apresentando deficiências hormonais. E isso gerando realmente um impacto importante na sua qualidade de vida. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Márcio Passos, sou médico neutrólogo. Estou sempre trazendo conteúdo novo aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, acerca de saúde, longevidade, qualidade de vida. Se você ainda não me segue, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para estar por dentro dos vídeos novos que semanalmente estamos lançando. Como havia falado inicialmente, a deficiência de testosterona tem se agravado cada vez mais entre a população mais jovem, entre essa geração mais jovem. Isso quer dizer menos testosterona, menos hormônios sexuais, menos energia, menos disposição. Inclusive, vou deixar aqui o artigo, um dos artigos nos quais eu estou me baseando para preparar essa aula, esse pequeno vídeo, apontando causas que têm levado ao hipogonadismo, essa deficiência hormonal entre adolescentes e adultos jovens. E um dos primeiros pontos que o artigo cita, entre outros, é a obesidade. A obesidade hoje é uma pandemia, cada vez pessoas mais obesas, de crianças já obesas. E a gente sabe que quanto maior a presença do tecido adiposo, maior a expressão de uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona em estradiol, diminuindo então os níveis de testosterona circulantes. Com menos testosterona circulando, isso acaba gerando essa deficiência hormonal, gerando esse quadro de hipogonadismo, gerando todas essas consequências. Então, uma razão importante, você que é adolescente, que é jovem, ou que conhece, ou você pai, mãe, que tem um filho, adolescente, obeso, que já está cansado, desmotivado, talvez já até apresentando sintomas de depressão e de ansiedade, é importante levar esse paciente, levar esse jovem ao médico e avaliar o perfil hormonal. Uma das críticas, inclusive citada no artigo, é que muitas vezes esse diagnóstico de testosterona baixa é subdiagnosticado, ele é subestimado, porque nós imediatamente imaginamos que apenas o adulto, o idoso, o senhor ou a senhora vai ter uma queda hormonal. E, infelizmente, cada vez mais a gente observa isso na juventude atual, essa deficiência hormonal. E a depender do quadro, a depender da necessidade, precisa ser avaliado. No caso específico da obesidade, como eu acabei de setar, apenas a perda de peso, a boa alimentação, a atividade física, a correção metabólica, a correção vitamínica, como eu já falei aqui em vários vídeos, várias estratégias nutricionais, jejum, entre outras, dieta cetogênica, tudo isso vai ajudar na perda de peso. Diminuindo o tecido adiposo, diminuindo o percentual de gordura, o paciente vai ter um grande benefício aumentando seus níveis circulantes de testosterona. Outra causa importante que tem gerado cada vez, que tem gerado essa diminuição dos níveis hormonais nessa população mais nova, esse dado alarmante, é o excesso de opioides, o excesso de anti-inflamatórios, que também tem um efeito inibindo o eixo hipofisário, consequentemente também diminuindo os níveis de testosterona, ou seja, essa correlação entre estímulo de hipófise testículo, hipófise ovário, acaba também comprometendo essa produção. E é cada vez mais frequente, além também do uso de antidepressivos. Cada vez mais a gente observa jovens, até mesmo adolescentes, já fazendo uso de medicações antipsiquiátricas, antidepressivos, ansiolíticos, e os estudos apontam um comprometimento desse eixo hipofisário, um bloqueio desse eixo hipofisário, prejudicando a produção hormonal pelas gônadas, seja testículo, seja ovário. Outra causa importante apontada é o excesso de pesticidas e herbicidas. Acredita-se que também o consumo de alimentos contaminados por pesticidas e herbicidas também vai gerar um impacto nas gônadas, no testículo e no ovário, prejudicando a sua produção hormonal. Essas são algumas causas ligadas a fatores ambientais, em que se você mudar a alimentação, procurar consumir alimentos orgânicos, sair dos pesticidas, sair dos herbicidas, evitar o uso excessivo de medicações analgésicas, como opióides, evitar o uso excessivo de medicações psiquiátricas, antidepressivos e ansiolíticos. Apenas essas correções nos seus hábitos de vida, que refletem, na verdade, fatores ambientais, vai ter um impacto positivo na sua regulação hormonal e você assim terá um aumento na sua produção de testosterona. Portanto, eu encerro esse vídeo informando e chamando a atenção que este é um dado alarmante. Esses adolescentes jovens, esses adolescentes e adultos jovens que estão apresentando níveis hormonais mais baixos, se não tomarem esse cuidado, no futuro terão níveis hormonais ainda mais baixos. Ou seja, se é frequente observarmos que a partir dos 35, dos 30, já há uma queda hormonal, cada vez mais homens entrando cada vez mais cedo na andropausa e mulheres entrando cada vez mais cedo na menopausa, no climatério. Isso gera consequências ainda maiores, como a obesidade vai aumentando cada vez mais, o metabolismo vai ficando muito mais lento, o paciente vai ficando cada vez mais cansado, sintomas depressivos cada vez mais frequentes. Então é importante tratar e diagnosticar o quanto antes e, se possível, reverter esses fatores ambientais que são a grande causa de hipogonadismo a nível mundial. Recapitulando o uso excessivo de alimentos ricos em pesticidas, ou seja, combater o uso de pesticidas, ou priorizar sempre o alimento mais natural, orgânico, combater a obesidade através da boa alimentação, da prática da atividade física, e evitar ao máximo o consumo de medicações psiquiátricas como antidepressivos e ansiolíticos. Claro que em casos graves vai ser recomendado, mas evitar esse uso discriminado. Grande parte, inclusive, das medicações psiquiátricas não tem indicação do seu uso. Muitas vezes é o clínico geral que acaba prescrevendo sem a sua real indicação. Lembrando que esse é um vídeo de conteúdo educativo que não substitui a consulta médica. E aí Obrigado.